Olá, muito boa tarde, Santa Catarina começando a edição regional do Brasil. Gente, desta sexta-feira, dia 1º de maio de 2015, feriado nacional, Dia do Trabalhador. A você, que como a gente aqui da Band também trabalhou no dia de hoje, nada melhor do que trabalhar no Dia do Trabalhador. Ter um emprego, ter a garantia de um trabalho, é um feriado que eu tenho o maior prazer de trabalhar. Comemorar o feriado do Dia do Trabalhador, trabalhando, obrigado pelo carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia na tela da Band, pra ficar muito bem informado, transformando seu fim de tarde em horário nobre. E a partir de agora você confere os principais destaques desta sexta-feira em todo o estado de Santa Catarina. Nós vamos trazer hoje novos trechos de uma gravação obtida com exclusividade pela equipe da Band. A nossa equipe teve acesso detalhado a uma gravação que mostra como uma facção criminosa, que hoje está infiltrada nas penitenciárias e presídios de Santa Catarina, e de dentro de uma dessas penitenciárias, a de São Pedro de Alcântara, comandar as ações do tráfico de drogas e até mesmo a execução de rivais, e de quem não cumpre as determinações do grupo. E juntos, vocês irão armar e estratégia para estar executando essas oposições. Ou mais, será que escolher um dos dois caminhos? Ou está com nós, PGC, ou qual foi a resposta que assumiu com o crime correto, ou está com os primos deles, que correm pelo errado e são oposição nossa? Em Balneário Camboriú, o dono de um estabelecimento comercial, tentou impedir a fuga dos assaltantes jogando uma cadeira contra os criminosos na hora em que eles fugiam. Olha só, o momento em que o criminoso vai em direção a uma motocicleta onde está o comparsa. E você vai saber, olha só, primeiro ele joga uma lata de um extrato de tomate, na sequência, uma cadeira. Você vai saber também como foram as últimas 24 horas nas estradas que cortam Santa Catarina. Tivemos tragédias registradas no sul do estado, tragédias na BR-470, tragédias também na região de Itajaí, Balneário Camboriú. Lamentavelmente, o feriado do Dia do Trabalhador começou com mortes nas nossas rodovias. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora, na tela do Brasil Urgente. Está no ar. Brasil Urgente. Oferecimento, quilômetros de vantagens Ipiranga, agora com ingresso para o Rock in Rio. A competição vai começar, Masterchef 2015. Dia 19, estreia a nova temporada Masterchef. E esse Galaxy S6? Legal, né? Peguei no Claro Up. Com ele eu posso trocar de smartphone todo ano. Todo ano? É! E é só 99 reais por mês! Só 99? Tô indo agora na Claro pegar o meu! Partiu! É você! Só no Claro Up você tem um Galaxy novo todo ano com seguro a partir de 99 reais por mês. Vá correndo pegar o seu! O que seria do suor sem as lágrimas? O que seria dos passos sem os aplausos? O que seria da comemoração sem a vibração? Sem você, a emoção não é a mesma. Acesse já o site e peça seus ingressos. Agora você tem até 6 de maio. Última chance para participar do sorteio. Mais da metade dos ingressos até 70 reais. Jogos Olímpicos Rio 2016. Agora é aqui. A pele das pessoas com diabetes resseca a tal ponto que pode quebrar. Oicoteia Diabetex é um creme especializado para a pele com extremo ressecamento. Hiperindrata e ajuda a pele a recuperar sua elasticidade e resistência. Oicoteia Diabetex, para muitos diabéticos, o melhor creme. Atenção, inédito, exclusivo. Estes produtos por estes preços você nunca viu na sua TV. Smartphone Samsung Galaxy Grand Prime desbloqueado, claro. Dual Chip, tela de cinco, câmera de oito e câmera para seu vinte e cinco, de oitocentos e quarenta e nove. E seiscentos e noventa e nove, em dez em Juros. Refrigerador com sufacilite cross-free, trezentos e quarenta e dois litros. Com controle de temperatura eterno, mil e noventa e nove, em dez em Juros. Pode abrir seu computador, tablet ou smartphone, que estas ofertas estão lá. O endereço do preço é aqui, ricardoeletro.com. Neste domingo, meio dia e meia, Jota Petrobras de Marcas. Oferecimento Ford EcoSport. Aqui é liberdade, aqui é EcoSport. Venha para o décimo terceiro rodeio internacional dos certejos praianos. Até dia três de maio. Tiro de laço, gereteada, praça de alimentação coberta e mais de trinta shows. Décimo terceiro rodeio internacional, o rodeio mais desejado no Brasil. Neste primeiro de maio, agora sim, de volta e em definitivo com você na tela da Band. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pelo carinho da sua companhia. Já entrou lá na página do Facebook do programa, é só entrar lá, www.facebook.com.br Brasil Urgente SC. Lá você vai curtir a nossa página e ficar bem informado. As notícias, os destaques, são todos os assuntos colocados aqui todo dia. O que a gente vai fazendo durante o dia, atualizando você. Porque às vezes você não consegue parar pra ver o programa, mas você fica sabendo do que está acontecendo. E mais, além de colocar as manchetes do programa, a gente sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. A gente sempre coloca depois do programa. Está lá na íntegra a edição do Brasil Urgente do Dia. E as edições anteriores. É só acompanhar, clica lá, você já vai abrir a página do Brasil Urgente de ontem. E vai poder acompanhar a edição desta quinta-feira do Brasil Urgente. Com quase 200 pessoas já fizeram isso. Faça você também, se não acompanhou, você pode acompanhar. Tá bom? É só entrar lá, www.facebook.com.br Brasil Urgente SC. Também pode mandar um e-mail pra gente. É só entrar lá no BrasilGente.com.br Ou entrar em contato conosco através do telefone da nossa produção. Quarenta e oito, três, dois, três, nove, dez, zero, sete. Aproveitar já na abertura aqui do programa, deixa eu mandar um alô todo especial. Está acontecendo o terceiro campeonato mundial interturmas de dominó. A equipe aqui foi convidada a participar, mas infelizmente a equipe da Band hoje tinha que trabalhar, dia do trabalhador, mas mais de quarenta pessoas participaram. Se eu não me engano tem o pessoal da correria, tem do Gamon, tem da Summer House e tem do Rollo Crazy. Todo mundo participando do campeonato. Boa sorte, sucesso. Queremos saber, quem sabe até o termo do programa, quem foi? Ou quais as duplas chegaram à final e qual a dupla campeã desse terceiro campeonato mundial interturmas. Sucesso, turma. Obrigado pelo carinho da audiência. E a TV ligada na Band, todo mundo querendo acompanhar as notícias. O Alexandre Magno e a Lília também, lá no sul da ilha, reuniu a família hoje, feriadão, pra assistir o BrasilGente. Obrigado pelo carinho de todos aí, tá certo? E ó, no BrasilGente de hoje, além das informações que eu falei na manchete, um banco aqui da grande Florianópolis, os criminosos, pelo terreno ao lado, quebraram uma parede e tiveram acesso aos fundos dos caixas eletrônicos. Mais de vinte caixas eletrônicos. E você vai saber por que eles não conseguiram explodir os caixas e tampouco a agência? Já, já, em detalhes aqui no Brasil, gente, em um assalto a uma loja de conveniência, a luz do dia chocou a cidade de Balneário Camboriú. Roda só essas imagens pra você acompanhar. Veja, este criminoso entra no estabelecimento comercial. Na câmera embaixo, tira a tarja, tira a tarja, tira a tarja. Na câmera de baixo, tá ali o comerciante, ó, e o criminoso aponta uma arma, pede pra ele, pra que ele entregue o dinheiro e também o telefone celular. Olha só, o comerciante recolhe o dinheiro, entrega ao criminoso, na câmera embaixo, você vê ali, ele abre as gavetas, mostra que não há mais dinheiro, e entrega o telefone celular dele, que está em cima do balcão. O bandido, então, agora na câmera de cima, ó, o bandido sai. E o comerciante vai sair na sequência, observando a atitude do criminoso. Ele vê que o criminoso vai subir em uma moto. E olha o que ele faz. Taca uma lata de extrato de tomate e uma cadeira nos bandidos. Ele corre, porque sabe que os bandidos estão armados. Uma ação que a gente não recomenda que se tome. Deixa levar o dinheiro. Olha só, ele taca uma lata de extrato de tomate e uma cadeira contra os criminosos. Não se tome a essa atitude. Infelizmente, o criminoso, ele está preparado pra matar ou morrer. Nós não, nós não estamos preparados pra uma reação. E essa reação do comerciante poderia ter resultado em uma tragédia. Porque o criminoso armado podia ter atirado contra ele. Olha só, ele taca a cadeira e tenta correr. E se a moto ou o criminoso que está atrás, ele volta com a arma, punho e atira. Esse comerciante poderia ter perdido a vida por reais. Não importa o valor, seja 10, 100, 1 milhão, a vida não tem preço. Ele arriscou a própria vida pra tentar conter os criminosos. A reação dos nossos comerciantes, né, que cada vez mais eles estão reféns desses bandidos. E não aguenta mais, né, a quantidade de assaltos, roubos, furtos que vem acontecendo. E olha a reação desse comerciante. Ele taca a cadeira. Felizmente, o bandido e os bandidos foram embora. Mas ele poderia ter perdido a vida. Hoje no Brasil, gente, você vai ver que em outro assalto que aconteceu aqui na capital, o comerciante, o comerciante não, a vítima, foi assaltada por três homens, saía em direção à delegacia, ao chegar na delegacia e começou a registrar o bonitinho de ocorrência, ele já havia ligado pro Copom, a polícia deu a resposta em 20 minutos. Você vai saber já já. Então, quando a polícia é acionada, a polícia faz o trabalho dela e tenta encontrar os criminosos. Mas foi o que aconteceu. Não deveria ter tomado essa atitude. E uma agência bancária foi arrombada durante a madrugada em Palhoça, na Grande Florianópolis. Os criminosos tiveram a informação de que a polícia estaria chegando, ou seja, eles estavam com um radiocomunicador na frequência da polícia. Fugiram, mas deixaram tudo pra trás. Quer ver só? Coloca no ar. Agência da Caixa Econômica Federal, bairro Pagani, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Foi aqui que bandidos arrombaram a agência e tentaram explodir caixas eletrônicos. Mas a polícia militar foi acionada. Os bandidos provavelmente estavam copiando a frequência da polícia, porque quando os policiais do bloco chegaram, eles já haviam escapado. Mas deixaram pra trás as ferramentas, os explosivos e os caixas já prontos para serem explodidos, abertos. Eles conseguiram entrar na agência pelo lote ao lado. Exatamente aqui do lado funciona um departamento de vendas de uma construtora. Durante a noite, o local que é monitorado, mas não fica vigilante. Eles sabendo disso, conseguiram entrar. Passaram pela grade, entortando uma das grades de proteção externa. Arrebentaram esta outra grade aqui, os cadeados, e vieram aqui ao lado. Esse lado de cá fica a agência. Eles arrebentaram, fizeram um buraco aqui. E conseguiram entrar exatamente no ponto onde ficavam os caixas eletrônicos. Nessas imagens é possível ver que os caixas estavam todos abertos, prontos para serem explodidos. Com a chegada da polícia, os bandidos deixaram pra trás tudo que utilizavam. Para não serem reconhecidos, eles pintaram as lentes das câmeras de monitoramento com um spray. Por isso, agora, a Polícia Federal, acionada juntamente com os policiais militares, estão trabalhando nos estabelecimentos ao lado da agência, para que uma das câmeras de monitoramento instaladas nessa região, possa ajudar a identificar quem eram os criminosos que agiram durante a noite. A suspeita da polícia é de que eles já estavam na região há algum tempo. Sabiam como tudo funcionava. E, principalmente, tinham conhecimento de que, ao entrar por aqui, eles conseguiriam facilmente chegar nos caixas eletrônicos. De acordo com a gerência da agência, eles não conseguiram levar nada. O prejuízo foi só material. Já que, com a chegada dos policiais, eles foram impedidos de fazerem cometer este crime. Isso só mostra a necessidade urgente da Secretaria de Segurança Pública mudar, alterar o sistema de comunicação das polícias. A Polícia Civil nem tem, né? Mas a Polícia Militar, para o sistema digital. Com os atuais rádios comunicadores, todo mundo acompanha a frequência da polícia, e isso os criminosos sabem. Porque na hora que o Centro de Operações da Polícia Militar acionou as guarnições de Palhoça, e também o Batalhão de Operações Policiais Especiais, eles fugiram deixando tudo para trás. Ou seja, olha, quando o Copom anunciou, assalto, roubo a uma agência, invadiram a agência da caixa ali no Pagani, eles vazaram, vazaram. Isso significa que eles estavam monitorando a polícia. Essa necessidade é urgente da Polícia Militar de Santa Catarina ter um sistema digital, e um sistema que não possa ser monitorado, um sistema que fique exclusivamente com a polícia, para evitar ações como essa, a fuga dos bandidos. Ainda hoje, na tela da Band, você vai acompanhar, de dentro dos presídios, como uma facção criminosa ordena crimes, e até mesmo a morte de rivais. Acompanhe. E juntos, vocês irão armar e estratégia para estar executando essas oposições. Ou mais, será que escolher um dos dois caminhos? Ou está com nós, PGC, ou qual foi a resposta que assumiu com o crime correto, ou está com os primos deles, que correm pelo errado, e são oposição nós. Essa parte da gravação, e outras, você acompanha no próximo bloco, aqui no Brasil Gente, que volta rapidinho depois do intervalo. Bom, Brasil Gente, aqui na tela da Band, agradecendo a você, o carinho da sua audiência, da sua participação, com a equipe da Band, com a equipe do Brasil Gente, está todo mundo ligado nesse feriadão. Impressionante. Eu vou dar um beijo lá para a Márcia Rendes, a mãe dela que estão lá acompanhando a gente, a nossa querida Marcinha, filha do delegado Renato Rendes. Eu estou no ano da morte do delegado Renato Rendes, que onde, eu sei que onde ele quer que esteja, está abençoando, não só a família, como também a nós. Um beijo para Marcinha, um beijo para a mãe dela, para toda a família, tá bom? E olha só, já entrou na página do Brasil Gente, ainda não? Vai lá, no facebook.com, barra Brasil Gente, é só adicionar a nossa página do facebook, você vai ficar bem informado do que acontece, tá certo? É só entrar na página do Brasil Gente, ficar atualizado com as informações que nós atualizamos a todo momento para você, e também rever as edições anteriores do Brasil Gente, está sempre aqui, na tela do Brasil Gente, e também no facebook do Brasil Gente, as principais manchetes e os principais fatos que marcaram o estado. 20 minutos após, registrar um boletim de ocorrência de um carro furtado, ter sido assaltado e ter ficado com duas armas apontadas para a cabeça, uma vítima conseguiu recuperar praticamente tudo. Você vai saber como aconteceu esta ação agora, na tela da Band, no ar. O sorriso no rosto do seu José Elias se contradiz com a história dele. Chega a ser engraçado e cômico, e hoje pela manhã o sorriso no rosto é diferente do que o senhor passou na noite anterior. Com certeza, eu estava até pálido, branco, segundo meus amigos, olha, com nervosismo, né? Conta pra gente por que que hoje o senhor sorriu dessa história que ontem o senhor estaria pálido, nervoso. Eles te pegam de surpresa, você fica sem ação, você fica inerte, você não sabe como reagir. E uma arma apontada para a cabeça. E uma arma apontada para a cabeça, e o outro com outra pistola te apontando para a barriga. A história do seu José Elias é a seguinte, ele foi vítima de um assalto quando chegava em uma igreja aqui na região do bairro Jardim Atlântico, em Florianópolis. E logo após ele ser abordado por três homens, os criminosos armados, dois deles com pistolas, apontaram a arma para a cabeça do seu José Elias. Levaram o carro, a carteira, e também acabaram levando todo o dinheiro que ele tinha no bolso. Só que a história dele se difere, porque 20 minutos após, no momento em que ele registrava o boletim de ocorrência, o que que aconteceu? Aconteceu que quando eu estava me dirigindo para a delegacia para registrar o BO, eles entraram em contato, a polícia entrou em contato através do celular, e que não tinham encontrado o carro que estava subindo o morro do 25. Foi só o carro? Não foi só o carro. Encontraram, inclusive, o meu dinheiro, encontraram o meu dinheiro, o meu relógio, só não estava com o restante do que era documentos do carro, identidade, CPF, carteira e motorista, isso aí, eles... O dinheiro todo, 502 reais, o relógio e o carro recuperou? Recuperei. Recuperei, beleza. Estou feliz da vida. Estou até rindo agora, né? Porque a situação... Recuperou os bens furtados, os bens roubados, e a vida do senhor também? A vida, porque a vida é que vale mais, né? Nessa instante. O Carlos Seu José Elias estava com um jovem de 21 anos de idade, com 12 passagens pela polícia. Ele foi conduzido à quinta delegacia, onde também agora foi lavrado o flagrante, e ele vai ser encaminhado para o presídio da capital, onde aguarda a decisão da justiça. Momentos de terror que o senhor passou ontem, que espero não passar mais, independente dessa situação vivida hoje. Momentos de terror, e quero aqui deixar o agradecimento aos policiais que foram até, assim, muito gentis comigo, e a gente, às vezes, tem uma ideia diferente de como a polícia reage, mas eles são muito legais, me atenderam muito bem lá na quinta DP. O delegado foi muito gente fina. E os policiais militares, quem recuperaram o carro do senhor em 20 minutos? Os policiais, muito... Os caras, muito honestos. Eu, na frente do delegado, eu me propus a dar uma gorjeta para eles, e eles não aceitaram, de hipótese alguma. Aí eu falei particularmente com o policial lá, que eu gostaria de dar uma gorjeta para ele. Ele também disse, olha, isso é a nossa profissão, eu só quero que o senhor reze por nós, porque a gente está aí no dia a dia, batalhando atrás dos vagabundos, justamente por isso. Vou rezar por eles muito, porque eu acho que a gente que tem muita fé em Deus e acredita nas orações, a gente tem mais é que fazer orações mesmo por eles, que são pessoas muito boas. E, ó, preciso falar mais alguma coisa, depois dessa declaração dada por uma vítima, 20 minutos após ele ter sido assaltado, ter armas apontadas para a cabeça, os policiais militares que receberam já o chamado dele através do Copom, recuperaram o veículo aqui no centro de Florianópolis, na área do Morro do 25. E como ele disse, né, ele quis, de repente, dar um agrado para os policiais, e os policiais disseram, não, essa é a nossa função, esse é o nosso juramento, e isso muito nos orgulha, e cada vez mais isso só mostra que a instituição, a polícia militar, ela merece todo o respeito da população. Muitas vezes a gente acaba reclamando de algumas coisas, ou outras, mas são homens valorosos, e está aí no depoimento dessa vítima, que a polícia militar merece, sim, todo o nosso respeito. Eita, Jair, um grave acidente matou duas pessoas na manhã desta sexta-feira, na rodovia Jorge Lacerda. A colisão envolveu um veículo e um caminhão coletor de lixo. Quem traz a reportagem, Albany Júnior, Rafael Ribeiro. O acidente foi na rodovia Jorge Lacerda, um pouco depois do trevo da SC com a BR-101. A batida entre o carro e o caminhão coletor de lixo aconteceu por volta das seis e meia da manhã. Segundo a polícia militar rodoviária, que atendeu a ocorrência, o carro seguia sentido Blumenau e Itajaí, e se chocou com a frente do caminhão, que vinha na pista contrária, sentido o bairro. O homem e a mulher que estavam no veículo de passeio morreram na hora. Eles ficaram presos às ferragens do carro, que ficou completamente destruído. Os bombeiros precisaram usar ferramentas hidráulicas para retirar os corpos. O trânsito ficou lento no trecho da rodovia e uma das pistas ficou bloqueada até que os veículos fossem retirados do local. O motorista do caminhão, coletor de lixo, e os outros dois funcionários da empresa ambiental não se feriram. E infelizmente, este foi o único acidente registrado aqui em Santa Catarina, nas últimas 24 horas. Tivemos também acidente registrado no sul do estado, tivemos também acidente registrado na BR-470, e você vai acompanhar em detalhes na sequência do Brasil Urgente. No próximo bloco, nós vamos falar sobre aquela facção criminosa, mais trechos, mais gravações. Vamos botar agora, não para a gente ganhar tempo, porque no próximo bloco, tem muita informação para você. aqui na Pela da Band, tem um giro pelo estado, o que aconteceu? Duas vezes, duas agências de um banco tiveram os caixas explodidos em São Vento em menos de 24 horas. Dá para acreditar nisso? É o que você confere já já na Pela da Band, que volta depois de intervalo. E nós estamos de volta na Pela da Band, todo mundo ligado, o pessoal vai dar um alô para a dona Luciana Lopes estar lá assistindo a gente lá na Praia do Sonho com a família, nesse dia de sol, de um dia perfeito. Fala, vamos dar uma olhada nas pontes Colombo Salles de Pedro Ivo Campos, o pessoal que saiu em direção às praias, o pessoal que pegou a ponte Colombo Salles em direção às praias da região de Palhoça, em direção norte ao sul do estado. Por isso que eu falei da dona Luciana Lopes que está lá assistindo a gente na Praia do Sonho em Palhoça. Um beijo para a senhora, um beijo para o esposo da senhora. A filha está assistindo aqui em Palhoça também, a Mayara Lopes. Beijo, tá? E obrigado pelo carinho dessa audiência. 24 graus a temperatura, o pessoal está me informando. Tranquilo, o trânsito na capital nesse fim de tarde. E a Band e o Brasil, gente, assim, deixam o seu fim de tarde, transformando o seu fim de tarde em horário nobre para você ficar bem informado. Não vai precisar esperar para ter todas as notícias num horário adequado para você reunir a família e num feriadão melhor ainda, né? Então, quem está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da audiência. Novidade sobre as gravações que mostram como o PGC, o primeiro grupo catarinense, ordena mortes e também ordena como devem ser e agir aqueles que trabalham para o PGC do lado de fora e também para aqueles que não querem fazer parte do PGC. Você vai ouvir agora novos trechos desta gravação que a equipe da Band teve acesso e principalmente ter uma noção de como essa facção criminosa é muito bem organizada, é muito bem articulada para que de dentro dos presídios e principalmente da penitenciária de São Pedro de Alcântara, eles ordenem essas, eles coordenem essas ordens aqui do lado de fora. Nós fizemos alguns cortes nas gravações para evitar a divulgação de alguns nomes. Sabemos que alguns desses nomes poderiam não só trazer problemas nas investigações da polícia, mas também alguns nomes que na gravação estariam até traindo outras pessoas, cumprindo ordens do primeiro grupo catarinense. Por isso, nós editamos alguns trechos para não atrapalhar o trabalho da polícia e também para evitar que outras pessoas possam perder a vida, já que muitas delas estavam agindo a mando do primeiro grupo catarinense. O PGC, mais trechos que você acompanha com exclusividade na tela da boeta. Dia 6 de 2 de 2014, Afeganistão, S.P.A. do IPGC, documento oficial, saudações e enorme respeito e estima de uma convocação que será feita para estarmos redondando o Morro do 25, pois como o irmão é conhecedor que o Morro do 25 está sendo tocado pela oposição do PGC, sendo o Michel que é decretado por uma caguetagem e seus irmãos e parentes que estão à frente do Morro. Como o irmão é conhecedor, não podemos aceitar que essa oposição fiquem à frente do Morro do 25. Sabemos que se trata de uma missão delicada, onde vai ter que ser bem estudado com detalhes o dia a dia desses caras. por isso que estamos chegando no irmão com todo o respeito, pois sabemos que o irmão é conhecedor das coisas erradas que ocorrem naquele morro e juntos vocês irão armar e estratégia para estar executando essas oposições. O marido será que escolher um dos dois caminhos, voltar com nós, PGC ou qual foi a responsa que assumiu com o crime correto ou estar com os primos deles que correm pelo errado e são oposição nossa, pois é uma missão de risco e que exige muita cautela, sigilo e preparação dos irmãos que vocês irão recrutar para esta missão. Olha, meu irmão Fabrício, depois de executar as cabeças-chave, o resto que fechar com eles vai abrir. Aí vai ser outra parte que nós do Conselho iremos estar organizando, onde no automático vocês, no meio humano, vocês acham que seja capacitado para assumir a disciplina no morro e já no mesmo mande para todos, PGC, nome e vulgo para que o Conselho analise e veja que o humano é capacitado realmente para estar à frente desse cargo. O Conselho iremos estar organizando para estar implantando a nossa disciplina no automático neste morro e estendendo nossa bandeira para que a paz ou certo, justo e correto impere nessa quebrada, pois tem vários humanos merecedores que virão a somar com nós depois que o PGC limpar este morro. Mais uma vez lembramos que se trata de uma missão arriscada que envolve vida e tem que ser feita com cautela e não pode escapar ninguém. Viu aí? Como o primeiro grupo catarinense ordenou e coordenou para que fosse tomada o Morro do 25, para que fosse tomada o Morro do 25, para que fosse tomada toda a ação do tráfico de drogas aqui no Morro do 25 que fica no centro de Florianópolis. através dessas ordens um homem foi executado e aí outras ordens foram encaminhadas não só para o Morro do 25. Em um outro morro aqui, o Morro da Queimada, a facção criminosa queria saber como estava a venda de drogas e principalmente queria todas as informações para daí em diante determinar quem seria o novo chefe do tráfico ali. Porque seriam eles que iriam dominar este morro e colocar alguém amando do PGC para também dominar o tráfico de drogas no Morro da Queimada que fica aqui próximo ao Hospital Infantil Joana de Gusmão. Vamos dar uma olhada. observação, pedimos ao irmão se possível que mande para o conselho o contato de um irmão aí do Morro da Penitenciária para que possamos entrar em sintonia e aí saberemos de como estão os trabalhos naquela quebrada. No mais, só temos a agradecer o apoio do irmão assinado primeiro grupo catarinense. De dentro do presídio eles ainda demonstram como esta facção criminosa está tão articulada e que durante muito tempo a Secretaria de Segurança Pública o Departamento de Administração Prisional através da Secretaria de Justiça e Cidadania negaram a existência desse grupo. se eu não me engano a primeira vez que foi interceptada uma carta houve até a divulgação dizendo que aquela carta não era verdadeira e ali partia o início o início o start dessa facção criminosa que hoje se tornou tão bem articulada. Para que esse áudio viesse para a rua para que essa determinação fosse encaminhada a outros presos e também para aqueles que aqui do lado de fora os soldados a executassem você precisa passar essa gravação e essa carta precisa passar por um conselho é como se fosse uma empresa um presidente os diretores os conselheiros e você vai ouvir agora o nome de cada um deles ou seja a identificação o vulgo como eles falam na primeira gravação que você ouviu cada um deles aprovou o que foi encaminhado para ser executado do lado de fora coloca no ar esse trecho visto iluminati segundo ministério visto ponto 30 segundo ministério visto playboy segundo ministério visto pelo segundo ministério visto Isso só mostra que a sociedade, o governo, tem que ficar atento a essa questão envolvendo o primeiro grupo catarinense. Não estamos aqui querendo fazer a divulgação, a disseminação e simplesmente alertar para que realmente essa organização está muito bem articulada. Não é uma simples gangue, não é um simples grupo, não são simples pessoas lidando com uma situação qualquer. Este grupo hoje determina quem vive, determina quem morre, determina quanto deve ser repassado, se deve ser mais arrecadado, em relação ao dinheiro que o grupo precisa. Então é importante que estejamos atentos a esta questão que está sendo divulgada agora. Não podemos, e não podemos, em hipótese nenhuma, deixar que essa gravação que já foi encaminhada à justiça, que ela simplesmente seja esquecida. Não podemos deixar que a nossa polícia civil, a polícia judiciária, que cabe investigar, que ela fique à mercê da falta de recursos por parte do governo do Estado, para a falta de viaturas, para o aumento de efetivo, porque se não casos como o do soldado americano, que era a mando do primeiro comando, e de acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios e da DECODE, a Delegacia de Combate às Drogas, o responsável pela morte, que você vai ver agora aí nessas imagens da execução do calcinha, que aconteceu no dia 4 de abril, pela morte do Leopoldo Seno, que aconteceu no ano passado, no mês de março, O Estado precisa estar preparado, o Estado precisa estar preparado, porque se essa facção criminosa resolver mais uma vez agir, atacando ônibus, atacando estabelecimentos comerciais, atacando agências, atacando locais do governo, atacando delegacias, viaturas, o Estado tem que estar preparado. Eu falava nessa semana, né, do início da semana, da questão envolvendo a falta de viaturas, da divisão de homicídios, e no dia seguinte, ao que nós falamos, o delegado Enio, devido a essas incomodações, eu até falei que ele estava sozinho fazendo as investigações, ele infartou. Pode isso. Então nós temos que estar preparados, o Estado precisa estar preparado, dar estrutura para a Polícia Civil, dar estrutura para a Polícia Militar, que se tivermos essa estrutura, nós vamos conseguir agir. Caso contrário, eles estão muito mais preparados que nós. Isso é fato e está comprovado através dessa gravação que você acompanhou com exclusividade aqui na tela da Band. E há muitas outras informações nessa gravação, ela tem mais de 12 minutos, só que nós não podemos divulgar pelos nomes que são falados, pelas ações que são programadas, e que a Polícia precisa trabalhar em cima disso. Deveria, hoje, nós termos uma divisão dentro da Polícia especializada para esse tipo de combate contra essa facção criminosa. Ficar em cima das pessoas, de quem são recrutadas, do que elas estão planejando. Nós não temos hoje nenhuma divisão especializada para fiscalizar e acompanhar essas explosões a caixas eletrônicos. Você vai saber que em São Bento, daqui a pouco você vai ter a reportagem, em menos de 24 horas, duas agências tiveram os caixas eletrônicos explodidos. No Rio Grande do Sul, uma quadrilha foi presa, todos aqui de Santa Catarina. E aqui, o que estamos fazendo para combater essa criminalidade? Enxugando gelo. A Polícia prende, a Polícia Militar prende, leva para a Delegacia, a Delegacia faz o flagrante, deixa preso, o juiz vai lá, diante de leis ineficazes, acabam nos soltando. Temos que nos articular, temos que agir, senão nós vamos continuar, ou até piorar, essa situação de sermos reféns da criminalidade. E hoje, no início da manhã, um ciclista morreu, atropelado por uma carreta na BR-Santo I, no sul do estado. O fluxo na rodovia precisou ser desviado, já que o veículo acabou tombando. O Antônio Descartes, Nereu Filho, conta essa história. O acidente foi registrado no quilômetro 340 da BR-101, no sentido sul-norte, aqui em Tubarão. Um caminhoneiro, por volta das 5 horas da manhã, percebeu que um ciclista atravessava a rodovia. Ele tentou desviar, mas a carreta acabou tombando sobre uma ponte. Neste momento, equipes trabalham para tentar retirar a carreta do local. Existe a possibilidade do corpo do ciclista estar debaixo do caminhão, já que a bicicleta foi encontrada completamente destruída. A bicicleta, a gente achou, ela estava caída sob a ponte, mas o ciclista, a gente ainda não tem informações do que pode ter acontecido com ele. Existe a possibilidade do ciclista ainda estar debaixo do caminhão? Sim, sim, essa é uma possibilidade. E a suspeita acabou sendo confirmada. Por mais de 3 horas, equipes do guincho e da Polícia Rodoviária Federal trabalharam para tentar localizar o ciclista. Ainda existia a possibilidade de ele ter se evadido do local logo após o acidente. Mas depois que a carga foi desvirada, o corpo foi localizado. O motorista do caminhão foi encaminhado consciente ao hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão. Já o ciclista morreu na hora. A vítima ainda não foi identificada. O fato de ainda estar escuro, de não haver, quem sabe, uma transposição aqui para o ciclista pode ter contribuído também, né? É bem provável que tenha contribuído. A escuridão evita que o motorista tenha uma boa visibilidade. E um local inadequado para o bicicleta transpor também contribui para que ele faça a transposição no meio da pista. Durante toda a manhã, o trânsito na rodovia precisou ser desviado para a pista marginal. O que causou lentidão no sentido sul-norte da BR-101. O Anto Descate para o Brasil Urgente. Lamentável, né? É difícil dizer exatamente o que aconteceu. Mas a noite, escuro, o ciclista devia procurar se cuidar. A gente sabe como é andar de bicicleta. Já é difícil durante o dia. Imagina a noite numa rodovia, onde a velocidade desses caminhões, e todo mundo sabe disso, ultrapassa facilmente os 80 km por hora. E dá para ver que o motorista foi surpreendido, até por ele ter perdido o controle do caminhão. Senão ele teria ido embora. Acho que ele tomou um susto. A minha avaliação, isso é uma avaliação minha, pessoal, nada, nada que veio de informações de polícia, ou de que me disseram, eu acredito que esse ciclista estaria cruzando a via, e aí o motorista se assustou, acabou freando bruscamente para não atropelar. Aconteceu o atropelamento e ele acabou perdendo o controle do caminhão. Eu acredito piamente nisso, porque senão ele teria tocado, teria ido embora, teria sido um simples objeto que o caminhão passaria por cima. E olha, o feriado começou movimentado no litoral norte. Camboriú, Itajaí, aquela região que sempre esteve no topo dos municípios, com maior índice de homicídios, registrou mais um. Só que isso não acontecia desde dezembro do ano passado. De 2013 para cá, 2012, eles conseguiram reduzir em até 50% o índice de homicídios na região. Só que dessa vez, um adolescente de 17 anos foi encontrado com quatro tiros. Amanda, conta essa história pra gente. O adolescente foi encontrado caído no chão. Segundo informações de policiais militares que estiveram no local, o crime aconteceu por volta das 10h30 da noite na cidade de Camboriú. O adolescente de 17 anos levou pelo menos quatro tiros. Ele já tinha passagens pela polícia e era morador de Balneário Camboriú. O SAMU foi acionado, mas no momento que eles chegaram, o jovem já havia falecido. O autor do crime ainda não foi localizado. Obrigado, Amanda, pelas informações, trazendo os detalhes pra gente. Hoje pela manhã, Amanda também me passou a informação de que o pessoal da polícia militar se mobilizou lá na região. Tiveram até contatos com a Polícia Rodoviária Federal de um suposto assalto seguido de sequestro. Começou às 10h30 da manhã. Um veículo pageiro teria sido tomado de assalto. A vítima estaria com os criminosos. E esse veículo teria seguido em direção aqui à região da Grande Florianópolis. Mas falando com o comandante Evaldo, ele nos passou agora há pouco de que acredita-se que ou seria um trote ou até mesmo de que o carro que estaria essa vítima, que teria sido tomada de assalto, seria placa clonada. Já que o verdadeiro proprietário do veículo foi encontrado agora à tarde. Ele e a esposa, segundo o comandante, falaram com esse proprietário e ele disse que não aconteceu nada disso. E que ele suspeita até que o carro esteja realmente clonado. Já que ele tem recebido muitas, muitas em estradas aqui do estado. Então, esse fato acabou movimentando as polícias não só na região de Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí, como aqui também na Grande Florianópolis. Falando na Grande Florianópolis, a polícia militar se uniu para prender uma quadrilha que vinha fazendo assaltos aqui na região da Grande Florianópolis. Seis homens foram presos e com eles vários produtos recuperados. Batalhão da Polícia Militar de Palhoça, da Polícia Militar de São José e o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Bruna, conta a sua história. A quadrilha foi presa no final da tarde de ontem em uma ação conjunta entre policiais militares de São José, Palhoça e do... Jefferson Antunes, Douglas Silva, Josiel Chaves, Lucas Gonçalves e Augusto Lemo Terra foram monitorados depois de invadir uma casa na região do bairro Madri, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Com eles, a polícia prendeu laptops, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, joias, relógios, três mil reais em dinheiro e diversos produtos roubados. Um veículo também foi recuperado com a quadrilha e outro que era usado nos assaltos foi apreendido. Agora, a polícia espera que com a divulgação das imagens dos suspeitos, outras vítimas procurem a delegacia. Os presos foram encaminhados à central de plantão policial no bairro Barreiros, em São José. Aí, então, essa ação que reuniu não só policiais do BOPE, tá aqui escrito policiais do BOPE, mas foram policiais do décimo, os policiais do batalhão de São José, os policiais do batalhão de Palhoça e também o serviço de inteligência reunidos também com o batalhão de operações policiais e especiais. Então, tá aí a divulgação das imagens para que se outras vítimas ou outras pessoas foram vítimas dessa quadrilha, que procurem a polícia, que procurem a delegacia de polícia mais próxima, essa quadrilha, esses seis homens foram levados para a central de plantão policial em São José, posteriormente encaminhados para o presídio, para ficar à disposição da justiça, na verdade, a central de triagem para ficar à disposição da justiça. Mas você foi vítima de um desses homens na quadrilha que agia em São José, Palhoça, em Biguassu e aqui em Florianópolis. Em toda a região, diversos produtos e, segundo a polícia militar, são imputados a eles vários assaltos e furtos. Ah, e outro detalhe, eles atacavam também mulheres. Há várias bolsas de mulheres que foram encontradas com essa quadrilha. Então, se você, mulher, foi vítima ou o seu estabelecimento foi levado à sua bolsa, entre em contato com a central de polícia de São José para obter mais informações do trabalho de ontem, feito pela polícia militar aqui da região, um trabalho em conjunto, reunindo vários batalhões, inclusive o BOC. É só aproveitar e mandar um alô para o Charles Espin, que hoje pela manhã ele já me passou as informações, acidente na BR-470, que envolveu mortes, outros fatos que aconteceram. Só que, na correria do programa, hoje você viu que hoje tem muita coisa, ainda tem muito mais. A gente acabou hoje priorizando alguns assuntos, mas o Charles volta com a gente já na segunda-feira, na terça e sempre que tiver informação. Estou falando isso porque agora nós vamos ao norte do estado, falar por telefone com o meu amigo Daniel Fernandes, e ele sempre atualiza os principais fatos que aconteceram na região norte também, dando um giro dos fatos que marcaram o estado e principalmente o norte do estado. Daniel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, nada, boa tarde, para você que está acompanhando a Bancro, Brasil, gente, olha só, vamos trazendo informações. Ontem a gente mostrou, São Dentro do Sul, explosão em caixa eletrônica. Foi isso. É, madrugada, novamente a cidade foi alvo dos caixeiros, no trevo da Autosport, às seis da manhã. Eles usaram um caminhão vermelho e também um jeta de cor preta. Eles estavam fortemente armados aí com fuzil e acabaram aí trocando tiros com uma viatura da Polícia Militar que se deparou com essa ação. E eles acabaram aí fugindo. É importante aí que a cidade aí fique atenta também, foi repassado aí informações no momento que eles estavam agindo aí. E a comunidade acabou passando informação, os policiais acabaram se deparando e acabou trocando tiros com o bandido. A viatura chegou a ser atingida nessa ocorrência. Nas imagens aí que você está acompanhando... É isso que eu ia te perguntar, é isso que eu ia te perguntar, porque está intercalado aqui nas imagens, uma quadrilha que foi presa, que é daqui de Santa Catarina e de Joinville, especializada em arrombamento de caixa eletrônico, né? É, essa ocorrência aí que foi mostrar aqui nas imagens que você está acompanhando aí, é em Passo do Sobral, no Rio Grande do Sul, essa ocorrência. A Nader, a brigada militar que estava em Hondas e se deparou com uma situação estranha no banco, viu? Essa documentação e acabou chegando perto, quando chegou, acabou sendo recebida também a tiros, né? Houve uma troca de tiros aí, os indivíduos acabaram fugindo, estavam dando escolta para os agentes que estavam dentro, em uma linha preta, de cor preta aí, de cálhos Barbosa, e dentro da agência, quando os policiais entraram, tinham mais três agentes com o maçarico na mão, cortando o caixa eletrônico. Foram pegos aí em flagrantes, três detidos aqui de Santa Catarina. Parabéns aí, a equipe da Polícia Militar trabalhando rápido lá, três detidos. E a segunda informação é, Nader, eles fazem parte de uma quadrilha aí que anda atacando aí todo o interior do Rio Grande do Sul. A gente tem anunciado aí, todos os dias aí, a gente está vendo aí diversas explosões que acontecem em bancos do Rio Grande do Sul. Está aí, ó. Três agentes detidos aqui de Santa Catarina, Nader. Tá, e até para deixar claro, né? Essas imagens, as outras ali acabaram se sobrepondo sobre a imagem da quadrilha. Aí, na região também, teve algumas pessoas que acabaram presas aí, envolvidas em furtos, né, Daniel? É, está sendo distribuído aí os tablets aqui nas escolas municipais aqui de Joinville. E o que aconteceu ontem? Dois aí, a gente esperar um dos alunos aí saiu de um colégio, que fica na área leste da cidade, na Rua Itajuba, no bairro Bom Retiro. E acabaram tomando esse tablet de um dos alunos, de um jovem aí de 16 anos, à força. Acabaram agarrando no pescoço do jovem, levando e fugiram aí na área leste da cidade. O garoto aí acabou pedindo socorro aí e um policial de folga de Blumenau estava aqui e acabou tentando abordar os dois veículos. Aliás, os dois agentes que estavam em um veículo tentou fugir aí para uma rua sem saída. Quando ele voltou, ele partiu para cima do policial e conseguiram escapar. O policial acabou acionando o cupom, que a viatura estava mais perto aí da área leste aí, com o soldado Campos e Cleitembeg. Rapidamente, nada. Eles conseguiram abordar os agentes, recuperaram o produto de furto aí, o tablet, e também prenderam aí os dois agentes que já têm passagem por tráfico de drogas. Parabéns, velho, viatura, soldado Campos e Cleitembeg. E agora há pouco, Daniel, você me passava a informação de que a polícia estava trabalhando de um pouco em contrato. Tivemos também um corpo encontrado na zona sul da cidade de Joinville, que foi na Avenida Firmino da Silva, no Parque Guarani. O 17º Batalhão foi chamado por volta das 4 da manhã, nessa ocorrência, onde acabaram encontrando a vítima lá, com sinais de agressão, com o rosto bastante... A vítima estava bastante machucada no abdômen e os populares acabaram informando que essa vítima teria sido atropelada por um palio, que teria se evadido do local em alta velocidade. Minutos depois, esse carro foi encontrado com as mesmas características incendiado em outra parte das cidades. Os policiais foram até o local e, novamente, os moradores ali do loteamento João Pessoa acabaram informando que um veículo teria dado fuga, teria saído e levado o agente que está aí e o palio teria sido incendiado. E eu encerro... Converso, já pedi para o pessoal botar no ponto aqui. E esse acidente que aconteceu na 470, hein? Esse acidente aí, um acidente violento que aconteceu aí na 470, matando aí um casal Itaió, deixando vítimas aí fatais na 470. Você pode ver aí que uma violência do impacto aí, os veículos acabaram ficando destruídos. Que coisa, rapaz. A gente recebeu várias fotos e eu até pedi para o pessoal ali para a gente tentar cuidar com as fotos, porque as vítimas estavam ali caídas no asfalto. E lamentável, né? Infelizmente, foi como eu falei anteriormente, esse feriado começou trágico para as nossas estradas, né? Feriado trágico e eu encerro aqui, nada, é só dando uma notinha curtinha e rápida. Claro. De Joinville, neste momento, está acontecendo uma ocorrência no sul, tráfico de drogas, elemento aí preso já, uma grande quantidade de droga aí, já foi encontrada e está em andamento essa ocorrência na zona sul da cidade de Joinville. E outro elemento também, na parte leste da cidade, bairro Jardim Rio, foi abordado agora apontando um revólver com a lei de 38, provavelmente ia ser usado no assalto. Só que a viatura ligeira aí, viu, a atitude suspeita abordou e acabou tirando mais uma arma de circulação aqui na cidade de Joinville, nada. Tá certo então, viu, como hoje tivemos mais tempo para conversar, né? É verdade, hoje está mais tranquilo e a gente vai estar acompanhando aí no final de semana, volta na segunda com bastante informação. Se Deus quiser, meu irmão, obrigado a você por mais uma semana repleta de muita informação aí do norte do estado. Um abraço. Um abraço a todos, até segunda. Tá aí então, direto de Joinville, Daniel Fernandes, junto com a Albania, a nossa equipe lá da Band em Joinville, trazendo as informações para você. Agradecendo a toda a equipe da Band, aos nossos repórteres que nesta semana se juntaram a nós aqui em Florianópolis para levar a você a informação. Agradecendo o imenso carinho de todos, desejando a você um ótimo término de feriado, um excelente final de semana e principalmente, convidando você para que na próxima segunda-feira, a partir das 4h15 da tarde, venha com a gente participar do Brasil, gente Santa Catarina. Estaremos esperando você. A todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e com José Luiz da Tena, trazendo informações sobre aquelas imagens da selvageria, acusado preso e dois foragidos de ter matado um torcedor do Palmeiras no final de semana. Direto para São Paulo, a todos, bom final de semana.